E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Que o mel que tu tem, nunca quis ser meia, eu sou formiga Me juntei, vou destruir tua comércia E a tua puta feita, eu acabando, um tipo de desenvolvendo Você tá fudido, você é beira de verdade Quando eu faço hip hop, tu tá vendo que essa rima é sempre minha Sim, eu sou avião, eu tenho turbina, tu é só uma beira Tu não voa, tem asinha Você chega aí, fala de rainha Eu te mato e mando um beijo pra ela, então Você vai se puder, quando eu faço R.A.P Mãe, tô matando o guri, essa vitória é pra você De verdade, quando eu faço agora, o hip hop consegue a cidade Essa batalha, ela tá muito fácil, mas digo que tô morrendo de saudade Na verdade, quando eu faço, o hip hop que é nesse semblante Eu queria atacar o oponente, mas não tô vendo e nem é importante Então eu lembro, eu tô mostrando, quando eu faço Fecha no baque, tá no avião, então quer passageiro Então sim, e aprende a fazer um ataque Viu a tua boca? Foi o teu momento de decadência Eu já entendi que eu sou um avião, mas você morre pra sua prepotência Então me chame de comissário de bordo Apontando pra você a direção da emergência Vai longe, saia correndo Você não entendeu? Polícia na moral Você tá mandando um salve pra tua coroa E você batalha é outra do arquivo confidencial Não tá certo, por isso que agora Eu te falo que aqui eu te falo Aí mãe do Samuel, hoje eu vou devolver o teu filho Vai dentro do caixão branco Que o meu irmão vai te levar de casa de lindo Pelo meu ouvido Vai entender que você fica tepudo Da hora é mandar um salve pra tua coroa Por isso agora aqui, você me entende um só caminho Eu não mando um salve pra mim Ela tá em casa torcendo, mas ela tem certeza que o filho dela se quer ir sozinho É toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar, sou campeão Igual da vitória, minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha Caminhada, a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Ai, tem favor Agora improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM, do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma a paz do advogado Que é a policial assassino Tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem bem Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco Nobra-prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebate A vibe sobe pra cima Mas a alma desce pra baixo Você fala de mata A moral O tempo inteiro Pra amar dessa cultura Tem que me matar primeiro Mata esse cara no track Uma tarefa tão simples assim Enfim Sim, salabim Sabem que eu tô decretando teu fim Agora contra mim Sabem que você vai ficar assim Quando eu pego o microfone De verdade Não se esqueça Que ele vira uma espada E eu corto tua cabeça E fica Não tá vendo que Agora eu tô brincando contigo E quando eu faço o verso de verdade Meu parceiro Você fica perdido Você pode tentar Vem cá Tô vendo inteligente Traz a chave Eu aluguei Um apartamento Na sua mente Assim Tu tá vendo Mano que agora Tô cantando tipo Pega o microfone Cê tá foda Eu quero o pé fazer o melhor Mata ele 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 Tchamruel Vou chegar te batendo No passo a passo Cê falou Que matar o prato Era tarefa fácil Foi o erro De quem te contratou Porque agora Cê tomou um burro Aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pro mercenário Que é burro Sem maldade Você já vai perder Sem maldade Tá ligado Que eu vou fazendo De R.A.P Cê alugou Um AP Dentro da minha mente Tá ligado Que eu envolvido E a cobrança Da aluguel É as três Aldeia Que cê perde seguido No pique da bomba atômica No pique da bomba atômica Mas é gordão Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Cê fica tremendo Que eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco Mas vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedrotadora Amedroncadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas tem que papilou Uma noite de boca Se eu for Se eu chego você corra Demorou parceiro Mas eu faço de R.A.P Pedir o terceiro Não vai ter pra onde cê correr Se é barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque a minha parceira Esse é meu rolê Você tá ligado Que eu te mando embora Falou aqui no palco Que eu era fiote Que eu falei Que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando Como que vai ficar Sem maldade Que eu sofria Que mentira Tem perna curta Eu sei Que ela tem cabelo longo Eu não sabia Cê sabe meu mano Você não me insulta Amigo Cê sabe conduta Mentira No caso é você Gorda bigode E de perna curta Só que cê sabe se dói Esse cara é muito louco Manu Eu falo verdade Que você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro Que o braço te acaba Fez o mesmo ataque Que eu fiz pra você Só que você adicionou Duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade Isso consome É fácil você Confiar minha rima Já que já fez isso Caleta do nome Nada é pior É porque ele é o pior Confiei com a palavra do vó Porque com ele Se sou doado É melhor Segura Seu louco Esse cara perdeu Já com medo Eu nego três vezes Que você é ruim Já que o nosso nome Aqui é Pedro Não, não Você dura oito vezes mais Essa é sua vida Que engadilha Você é a que nem a duração Mas o meu brinquedo Não pega na filha Então você escuta Que eu atropelar com você Você tem muito para ensinar E eu muito para aprender Então você tá ligado Mano, você vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos Seu brinquedo É de plástico E atira água Essa aqui é a realidade Amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro Com a arminha Que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira Eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa É a pistolinha de água Que eu que serve pra sujeira Então agora acabo com você Meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água Pra limpar a sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você No caso de estúdio Sempre hoje eu derrimbo É por isso que a verdade Como um barulho Você é pirata Eu sinto Você é muito fraco É a regulação do ano Não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar O meu título Dei no dia Que eu pisei na sua cabeça O filho deu Davi no cartofão Isso foi uma atitude Até da hora Até porque eu vim lá Da Tiradentes Só do seu pescoço O Dávio der bola E a cara do canto Te dá pro filho de presente O que você quer fazer Mas o que o Dávio É me reivindicado Não me pra dar Vou pegar o microfone Voltando pra cima Do que o Dávio É rapazão Você me chamou Até de garpanhão Por isso que o Dávio Se foi Eu sou garpanhão Sou Daniel Sou Karatekis E depois viram Comra quem? Eu Eu não sabia o que eu Sabe eu tô na internet Só porque eu bizarrimo Esse tem o Matrix Só que no meu marketing É diferente Até porque eu sou favelado O Matrix não é do cinema É do Play 2 Se for destravado Você falou O filho dela Irracionais E que sabia Seu filho quer ser a nós Olha que ironia Já era humano Pode ser certeza Que agora nós seriam descompensas Você é mil trufas E mil tretas Mil trufas e mil tretas Na maior disposição Porque a tenta da vida É sério sem dinheiro Se eu tenho mil trufas Eu vou pro vagão Ai que ironia É parceiro aqui Que eu tô ligeiro E no gol da Lombardinha Fechado com os marreteiros Fechado com os marreteiros E eu fechado com o que no vagão Faz um rap verdadeiro Porque você de hoje É mó fita De escopeta Eu já vi mavala 2015 Muita treta Mas olha só meu prazer Eu consigo fazer No meu instante free Com o Cauã O Barreto O Guri Mas o Tivi Não vai calma Não faz falar Que rimou aqui Essa é a norma Mas você nunca fez um rap Entre o pão e a plataforma Cala boca Que eu tô persistindo Cala boca Que eu tô persistindo Você não me viu Porque você tava em casa Me assistindo Presta atenção Se o moleque Não tô pro hip hop Cante é oito anos De hip hop Oito anos De hip hop No hip hop Eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima E se eu trago aqui pros moleque Tava certinho assistindo Você fazendo freestyle Só que não era desse Do vagão Do vagão Do ter fight Tem como fazer live Que legal Meu rap Se tem ideia Na graça da deusa Quem tem live Cante campeão da aldeia Se tá ligado Meu pai Eu tô elaborando O tempo passou Todas ganha a grana Com o rap Isso tá avançando Campeão da aldeia Da hora Já assemelha E mas onde vagão Campeão Da linha vermelha Vai ficar no assalto 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 3, 2, 1 Pra te puxar o saco do vagão Sem ladainha Eu tô negado Que se aperta Mão de guardinha Já é Como você me irrita Do vagão que eu respeito É o salvador Que tu imita Liberdade de expressão Todo mundo tá vendo uma primeira Faço a rima que é verdadeira Faço a mil no drill Minha lírica é fuzil Você vai virar uma peneira Por isso que agora meu parceiro Faço minha rima e eu tô em prol A minha luz tá te opustando Igual querer tampar a peneira A luz do sol E vai 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 Hoje eu vi tipo O renegado te mostra do lado da lua Porque eu te mostro todas as fases A fase de CMC A fase que você subiu E a fase que você vai cair E talvez Hoje é massa de manobra E piratizando que não há cobra Eu faço até tirar Lirica e te cura Mas não te ensinou que o veneno lá que nunca cura Porque eu tô em cima do tatame Porque mano Você tá fazendo a observação Me olhando de longe Você vai ficar com a medalha de bronze Eu levo sua faixa preta Eu levo seu cinturão Então você vai ficar com a medalha de bronze Mas você sabe muito bem que eu sou pedestre Atravessando igual passando rupestre A diferença é ter eu e tu Que eu sou o caráter sem o mestre É isso mesmo Você tá ligado Que eu tô fazendo a minha improvisação Se for preciso Eu tô na trocação Mas eu sou charlista prox E finalizo no chão